Fala aí galera, tudo beleza? O que é que eu faço aqui sempre? Hoje é o meu que eu te trago pra vocês Mais um vídeo aqui, dessa vez ele é meio diferente O vídeo, ele... Vai ser assim Eu vou ter que reagir A esse vídeo que tá aqui na tela Que... deixa eu ver aqui nesse vídeo, meu deus De... Nunca cheguei o meu canal É de... Anota! Início de 2019 eu gravei esse vídeo Início de... Janeiro, Fevereiro, Março, Abril eu acho Agora eu não tô com... Cabeça pra pensar se eu não posso agora Mas eu sei que isso ali foi ainda gente a nova Mas já bora olhar E aí galera, tudo beleza? O que é que a gente faz nesse vídeo? Hoje eu nunca trago pra vocês Mais um vídeo aqui de... Roblox Só que eu tô jogando aqui um outro... Ai deus, isso aqui era completamente diferente Servidor Tem muito servidor Ai eu tô jogando esse servidor de aventura Pra... Mostrar pra vocês do jeito que eu sobrevivo Vou sobreviver em algumas fases No vulcão Quando eu passar o vulcão eu quero mostrar o que eu faço Eu pulo no vulcão Por que que eu tô olhando pra baixo? Eu tava assim ó... Eu pulo do vulcão Eu pulo do vulcão Eu pulo do vulcão Eu tava bem assim olhando pra baixo Então você tava... não sei o que que dava Até hoje eu tô pensando assim Acho que acontece com todo mundo Que as vezes você tem que fazer assim ó Não sei o que que dá Acho que é um negocinho agora Não sei o que que dá Não sei o que que... Que é mesmo Que agora eu não... 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 Aconteceu com o negócio Antes de gravar isso ai Acho que é sem folha o que a gente fica Não sei Ah tá mas... Bora continuar Mas eu não vou dentro gente Eu não vou dentro Eu não vou dentro Eu vou... Meio que... Não dentro Eu vou só meio que na beirada dele Na parte que é pedra Não... Na parte que é lá Eu faço até hoje Quando eu vou no final Quando eu vou no final Eu pulo no vulcão Fica só na parte de pedra Sai daqui a porta Eu geralmente morro né Por causa disso Gente eu morri Eu tenho como se eu já Virei Lé Eu vou ainda falar no Virei Lé Gente antes de começar o resto do vídeo Olha Por favor já vai deixando o like E se inscrever no canal E ative o sininho Fazem isso Que eu falei ali Agora aqui também E se vocês já vão Deixem o like Se inscrevam no canal E isso Se nem não dá tá Se nem não dá pode desistir Se nem não dá Mas se inscrevam no canal E ativem Se inscrevam no canal E deixem seu like Isso Porque faz isso ai Me deixa muito feliz Tá? Bora continuar Se inscrevam no canal Escrevam nos comentários Porque você não fica muito feliz Nem tinha comentário E também Uma coisa Não sabia que tinha comentário Olha Isso Essas coisas Me deixam muito feliz Por causa que Sabe Que eu fico morrendo de felicidade Com essas coisas Morrendo de felicidade Morrendo de felicidade Uma coisa Tá ligida Chuva ácida Chuva ácida É o nome Chuva ácida Quem sabe inglês Hum Vai ler Se é chuva Que é chuva ácida Oh Eu não Eu juro Meu Deus Eu vou ler aqui não Tá meio que derretendo tudo Oh Meu Deus É 23 minutos Não vai dar pra Meu Deus Precisa de 3 vídeos Por causa que o máximo aqui é 10 minutos É 23 vídeos Pra reagir só a 1 vídeo Ó Vou fazer isso né Muito feliz Por causa que Ó Eu não Eu não Eu não sabia nada De inglês Eu só sabia No yes Eu só falava básica em inglês Sabe Mas Eu só decorei Tipo quando disse que Se fosse tal coisa Eu esqueci hoje Eu escrevi tal coisa E eu me lembrava Como é que era em inglês Por causa que Eu já decorei Tantas vezes que eu escrevi aquilo Eu já me lembrei Que que dava Eu não sabia inglês Só eu decorava Tá ligida Chuva ácida É o nome Chuva ácida Quem sabe ler inglês Hum Vai ler se é chuva Que é chuva ácida Por causa que eu não sei ler inglês Acho que é ácida Por causa que Hum Tá meio que derretendo tudo Tá meio que derretendo tudo Tem que ter que ver aquele ferro Olha ali ó Esse aqui Tá malhado Ó caí uma parte de óbrica Tão entra meio toda né Olha aí Tão me balançando toda Que que é isso Tô dançando Quanto sobreviveu? Meu Deus! Não to acreditando nisso! Gente! Quanto sobreviveu? Tão vendo aqui? Hoje em dia ta em português esse mapa survival Ai eu vou tentar Eu vou tentar deixar o link desse vídeo ali Na descrição Pra vocês não precisarem só olhando como eu falando Tudo que é coisa Pra eles olharem só o vídeo que eu to reagindo Eu vou tentar deixar na descrição Mas se você não conseguir é fácil A gente vai lá procurar no meu canal Gente o meu pai ainda não botou pra eu falar pelo microfone com as pessoas Ainda não botou Mas é muito Naquela época ainda tinha cabelo grande Esses dias eu deixei o cabelo crescer assim Porque nem ta ali É um pouco maior eu acho Mas eu cortei e deixei assim Ta crescendo muito Não sei o que é Eu sei como A gente É tirado de uma foto Pega uma foto nossa Daqui do mundo do Roblox E ai Tomei Tomei né Isso aqui é meu negócio É deixou a foto Tiro a foto Agora que uma prisão Eu acho que não vou fazer nada Eu acho que a câmera É grande Nossa que show gente Olha eu pulei pra outra prisão Será que ela adora fazer isso quando tava Dando chuva ácida ou neve ácida Não sei o que é Chuva de areia Eu acho que a gente tem que ensurrar a parede Para a parede cair e eu escaparei Ai 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 Tem muito choço tofão Chooo Esse mundo tem chuva ácida é bem bom Porque a gente é horrível quando tem chuva ácida É horrível E até aquele coisa That's it I'm not É que eu queria O meu filho que perdeu o braço Vai já falho Eu não tô ficando patendo as coisas Vai querer ter um balão desse Ali é que se compra Que eu não tenho dinheiro na vida Qual a gente vai acabar Eu vou fazer mais dois vídeos Só para ir a ver Se tiver um bão desse lado Mas quando tiver um cão desse lado E eu morrer, eu quero dar um pulão dele mesmo daqui Olha aqui, ó 3, 2, 1 e... Gerônimo! Uau! Eu não consegui! É bem show fazer isso Não, não é A gente morre Depois demora Não sei quanto tempo Pra vontade Sai, menino da frente! Sai da frente! Gerônimo! Sério, nunca façam isso que eu fiz Enquanto, quando Assim que eu tirar essa tela Desenvolvivo a gente Quando eles morreram, quando eles tiverem ali O jogo já vai ter começado a fazer Eu vou ficar no lobby Eu tava jogando isso aqui No tufão, nesse mesmo mundo E eu perdi até A perna, perdi o cabelo Perdi o braço Só faltava perder a cabeça Só faltava Só faltava Perdi a cabeça Só Mas nada Não faltava mais nada Não, perdi o troco Não dá pra perder o troco Nem a cabeça Perdi a cabeça Eu acho que dá pra perder Até o cabelo É, cabelo também dá Acho que o cabelo é a primeira coisa que a gente perde Só um Lego mesmo Só um Roblox Eu tô pegando aqui Eu morro de vez Olha, eu compro foguete Que é mais ou menos Esse mapa é muito Difícil demais Gente, assim eu fico muito E tal Ninguém morreu ainda Eu tô tão feliz Que eu ia ali Parece que o veneno Não dá um suíço Quem ia morrer Só com o vênus Quem? Quem? Gente Eu destruí o que? Só com o vênus Mas nada Nada Eu destruí Nada De nada Nada 2, 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Por que o Nando comecei a contar? Já morreu Já morreu Por que o Nando comecei a contar? Quero que não fica lá Quero que não fica lá Olha aqui Olha Aqui 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 6, 4, 5, 6, 6, 8, 10 Viram? Do nada eu comecei a contar Já morreu? Já morreu? Vem que não faz nada Por que não fica lá? Por que? Por que? Por que empurrar ela?